Saudações, queridos e amados. Há muita necessidade de trabalho. Há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho, sendo necessário que despertem deste som para juntarem-se às fileiras de trabalhadores que já estão no campo semeando. Há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho a ser feito. E dando passos em direção a si mesma. também trazemos frequências, novas energias para que aqueles que ainda continuam adormecidos possam ser tocados e despertarem. Esses corações que ainda encontram-se parcialmente fechados sedentos por uma abertura nós trazemos energias específicas que eles identificam a princípio como inquietação. É o novo que está ali batendo a porta. E precisa que essa porta se abra para poder entrar. Trazemos também energias para aqueles que estão adormecidos e que ainda estão escolhendo ali estar. debatendo-se nas dores e nos sofrimentos que escolheram por tanto tempo e ainda não conseguem escolher diferente. Para todos há uma frequência sendo disponibilizada a maior frequência de todas, que é a frequência do amor. esse amor que vem diretamente da fonte e que joa para todos e que nem todos percebem. não somos rígidos com relação ao recebimento de cada um. Cada um está recebendo na medida que pode e nós compreendemos isso e não invadimos o livre-arbítrio. Entretanto, as frequências estão sendo disponibilizadas cada vez mais em uma frequência mais alta. O processo de todos está sendo acelerado e é necessário que isso aconteça. Muito em breve vocês estarão prontos para dar um próximo passo como a humanidade. Gaias desprendendo-se de toda essa energia densa, tornando-se cada dia mais leve. Gaias desprendendo-se de toda essa energia densa, Passa a integrar cada dia mais as frequências que está recebendo. As nossas naves permanecem disponíveis para todos aqueles que queiram acessá-la, para receber tratamento, liberações dos traumas, das marcas, dos implantes, dos chips, para que possam enxergar mais claramente a nova realidade. para algumas pessoas é uma resistência em fazer esse pedido e em se permitir ir para as naves. E é compreensível. É compreensível. É o desconhecido. Elas podem não querer rir, não fazer essa escolha, mas muitos já estão escolhendo e estão recebendo essas liberações, o que faz com que suas frequências se tornem mais sutis. Muitas pessoas já acordaram para o fato de serem quem verdadeiramente são, seres de luz e já estão iluminando a outros, a outras pessoas, a outros lugares, a outros espaços, a outras situações e permitindo-se dar os novos passos. toda essa situação planetária ou a situação cósmica, galáctica, onde todos estão ascendendo simultaneamente. E assim como os astros estão acendendo, as pessoas também estão acendendo. Todas as consciências evoluem simultaneamente. Sabe aquele que eu falei que ainda está adormecido e que continua escolhendo não acordar? Ele também está evoluindo. Ele também está no processo. e ele não é mais o mesmo. A humanidade não é mais a mesma. Até os conflitos que acontecem não acontecem mais da mesma forma nem com a mesma intensidade. Porque toda essa frequência que está sendo gerada de luz, de emancipação, afeta a todos e é distribuída por todo o planeta, aquietando as zonas turbulentas. Pedimos aos trabalhadores da luz, àqueles que já têm consciência de quem são, que permaneçam no seu trabalho diário de buscar sentimentos mais elevados, as frequências mais altas para equilibrar todo este processo. esse trabalho conjunto, essa parte da humanidade desperta conosco, é que faz todo o processo se mover com maior agilidade e hábitos. Nós, os pleiadianos, trabalhamos com vocês pedindo que estejam presentes na sua presença, assumindo o seu lugar e expandindo o seu coração sagrado. Pois dessa forma é que acontecerá toda a mudança necessária. Nós os saudamos, honramos o seu caminho e testemunhamos todo o seu processo. Muita paz!